Oi galera do canal, tudo bem? Meu nome é Letícia e esse é mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje iremos conferir os produtos da Uau Box edição Amizade. Olha que linda essa edição, gente. Eu amei essa questão que eles trouxeram das amigas com a máscara. Ficou super incrível. E gente, não posso deixar de mencionar também que na descrição do vídeo temos cupom de desconto da Uau Box. Então você que tem interesse de fazer sua assinatura da Uau Box, corre que na descrição do vídeo temos cupom de desconto. Agora, gente, vamos conferir os produtos selecionados da minha Uau Box, porque assim, tá bem pesadinha. Bom, como é de praxe, vem sempre um cartão super fofinho e está escrito Se tiver que escolher alguém para chamar de melhor amiga, chame quem sempre torceu pela sua autoestima e tem um coraçãozinho, gente. Tipo, parece no colar escrito Best Friends. Ai, gente, eu achei muito fofo. Muito fofo. Agora vamos para o manual, gente. O manual dessa edição está incrível também, porque eu já estou olhando assim, tá assim, linda. Linda, linda, linda. Gente, é a 18ª edição, tá? E, assim, a Uau Box, junto com a tag dos livros, elas fizeram, tipo, uma campanha, né? E para várias pessoas que têm o manual, que têm a assinatura da Uau Box, participar. Participei, infelizmente, não ganhei, mas olha esta maravilhosa que ganhou em primeiro lugar. A gente super mereceu, tá? O nome dela, gente... Sarah Fisher, tá? E aí aqui está escrito Minha História Uau. Quero contar e mostrar a melhor versão de mim. Gente, foi incrível, tá? Teve primeiro, segundo, terceiro lugar. Teve várias pessoas que participaram da campanha. E quem não ganhou a Uau Box, ela mandou um direct, gente, solicitando informações, né? Porque as pessoas que não ganharam a campanha iriam ganhar um mimo, gente. Então, assim, eu estou, assim, sabe? Bem ansiosa para descobrir qual foi o meu mimo. E tem uma outra coisa também, gente. Deixa eu procurar aqui, sem querer dar muito spoiler. Ai, cadê, 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 cadê? Achei! Ó, vou até virar assim para não dar muito spoiler. A Uau Box, ela já tinha colocado na página dela que viria uma coisinha a mais na revistinha, que seria o manual, né? Viria, gente, tipo um cartão postal, tipo não, um cartão postal, e está escrito A verdade é que a relação da amizade é isso, é escutar, aprender, estar ali do lado e deixar a pessoa fazer parte da nossa vida. Olha que bonitinho. E aí, aqui tem como destacar, tá? Ó, atrás. Achei muito legal também esse novo mimo, né? Agora, sem mais demora, vamos conferir de fato os produtos. Olhando aqui, tem uns bem interessantes, mas um que me chamou muita atenção é um que eu conheço e já veio, gente. É da marca Elmê. Ele é um serum pós-química, ele é maravilhoso. O meu já está na metade de tanto que eu uso e de tanto que ele é bom, gente. Ele deixa o meu cabelo muito, 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 muito bom. Porque, tipo assim, eu tenho progressiva no cabelo, então ele é perfeito. Pós-química é para o meu cabelo. Então, assim, um pouco... Não é chateada a palavra, assim, um pouco desapontada. Porque já veio um produto que... Numa edição anterior, gente, agora eu não lembro qual é a edição. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu ganhei esse produto. Então, assim, obviamente eu vou usar ele. Mas eu esperava, assim, que no lugar dele viesse outro produto. Vamos dizer assim, outro produto que eu não conheço. Então eu vou entrar em contato com a Wallbox através de e-mail e vou falar que, infelizmente, veio um produto assim repetido. Não que eu... Não vá usar, gente. Não é isso. Mas é que eu gostaria de ter recebido outro produto no lugar, entendeu? Então eu vou transmitir essa informação para a Wallbox. Vamos ver o que ela fala, gente. Mas, assim, super recomendo esse sérum. Ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso. E ele veio faltando a tampinha de fechar aqui. Tudo bem. Vamos para o próximo produto, gente. Que, assim, olhando, eu acho que é uma duplinha, tá? Ele é um shampoo e uma máscara líquida, que é o condicionador. O nome da marca, acho que é Cotton. Ele é 100% ecológico, tá? O primeiro é um shampoo cremoso, com óleo de algodão, manteiga de cupuaçu, karité e cacau. Está escrito altíssimo poder de hidratação, volume controlado e reduzido, sem adição de sal. E aí, gente, a proposta é recuperação de cabelos desidratados. Botânica Cosméticos. 250 ml, tá? Gente, quero sentir o cheirinho, porque se eu não fizer isso, não sou Letícia. Nossa, gente, que cheirinho suave, gostoso. Muito gostoso. Nossa, óbvio que vai para a minha rotina, assim, capilar, gente. Com certeza. Agora vamos para o condicionador, tá? Que é uma máscara líquida. Ele é de óleo de algodão, manteiga de karité e cacau. Cacau, altíssimo poder de hidratação, volume controlado e reduzido, tá, gente? Ele é da mesma linha, 250 ml também. Deixa eu sentir o cheirinho. Gente, é o mesmo cheirinho do shampoo. É um cheirinho suave, mas muito gostoso. Eu não consigo identificar do que é, gente. De verdade, mas assim, muito cheirosinho. Próximo produto, gente, conheça a marca. É da Dylos, gente. É uma máscara para cílios. O nome da máscara é Maxi Volume. Tem 7 ml. Uma embalagem com uma cor, assim, bem diferente, bonitona. Deixa eu abrir aqui que eu quero conferir o aplicador. Olha esse aplicador. Que tudo! Nossa, gente, se eu não tivesse com a máscara de cílios agora, eu ia passar. Linda! Gente, eu amei essa embalagem. As cores, bem bonita. Agora vamos para o último produto, gente. Também conheço a marca. É da Natura, é a linha Todo Dia. É um creme para o corpo com nutrição prebiótica. Não sei o que significa isso, gente. Tá, mas enfim, nutrição eu entendi. Ok. Uma fórmula inteligente que se adapta às mudanças da sua pele. Ele é de macadâmia. Amo macadâmia. Então, gente, ele tem 200 ml. Deixa eu sentir o cheirinho, porque senão não sou notícia. Não tá lá que lado. Deixa eu mostrar aqui a embalagem. O produto... Nossa, tá escorregando a mão. Nossa, gente! Que perfume gostoso! Delicioso! Delicioso! E a mão, ela fica meio macia, gente. Eu gostei. Aproveitei, porque minha mão tava um pouco desidratada, sabe? Um pouquinho ressecada. Então, eu já aproveitei, gente. Mas o cheiro, assim, é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Assim, eu não consegui identificar. Uma coisa agora, tipo, que caiu a ficha. Foi o último produto. Amei todos, gente. De todos mesmo, por mais que eu já tinha... Por mais que recebi um que já veio em uma das edições anteriores da Wallbox mesmo. Veio o mesmo produto, tá? Mas eu não consegui identificar se veio ou não o meu print. Acredito que não. Porque a Wallbox, ela manda cinco produtos, né? É a proposta dela. Então, é uma coisa a mais que eu vou ter que incrementar no e-mail. Perguntando sobre o mimo que eles falaram que iriam presentear as participantes da promoção. Assim, não é uma tristeza, mas, assim, um desapontamentozinho básico. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei todos os produtos. Estou bem empolgada, gente, pra utilizar eles, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Curtam, se vocês gostaram desse vídeo, gente. Compartilhe também. E pra você que é novo no canal e não é inscrito, se inscreva. Beleza? Combinado. Então, gente, até a próxima e tchau, tchau.